Ser mulher é carregar na essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Ser mulher é travar batalhas silenciosas, invisíveis, simples e complexas. Ser mulher é se levantar a cada queda e vencer com paciência e sabedoria. Ser mulher é ter um coração que bate por várias vidas, é cuidar sem limites. Só as mulheres reconhecem o verdadeiro valor de viver intensamente a dádiva da vida. Mulher é um símbolo sagrado, é grandeza e perfeição do Criador. Feliz Dia Internacional da Mulher, uma homenagem do prefeito Antônio França, do vice Everson Veloso, a todas as mulheres pedreirenses. Mulher, entre tudo que existe é principal, pra você gerar a vida é natural. Esse é o mundo da mulher, mulher, que a divina natureza fez surgir.